As na beira na rua aglomerou Atenção das mulheres voltada a mim Coração de vagabas se interessou Hoje eu tô tipo um astronauta andando de nave Coração das donas bate de acordo com os graves Vivo viajando no mundo da lua Grave bate alto e faz tremer o chão da lua Hoje eu tô tipo um astronauta voando de nave Um astronauta de nave Hoje eu tô tipo um astronauta voando de nave Um astronauta de nave Pira, pira boy, pira, pira boy Pira, pira boy, pira, pira boy Pira, pira boy, pira, pira boy Pira com o rouco da nave, pira com a nave no chão Na beira linda, som pesado e o grave estralando Faz 29 graus, hoje o sol tá rachando Flutuando no asfalto, passo na imperial Samamba Norte, hoje o dia vai ser bem legal E cada acelerada é um tiro que o cupido dá Coração vai sofrer se a bala te acertar E até Detran é fã? Os cara não aguenta Nós roletando de portada e cigarro de menta Folgado com cara de play, devagar na pista Se vim atrás de algum atriz tu me perde de vista 20 por hora esse é o brabo, não existe pressa E não tem coração de fêmea que não se interessa Hoje eu tô tipo um astronauta andando de nave Coração das dona bate de acordo com os grave Vivo viajando no mundo da lua Grave bate alto e faz tremer o chão da rua Hoje eu tô tipo um astronauta voando de nave Um astronauta de nave Hoje eu tô tipo um astronauta voando de nave Um astronauta de nave Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira com o rouco da nave, pira com a nave no chão Salve neguinho, já tô no cross Onde você tá? Passa na casa da Bruninha, ela foi se arrumar Tá com mais quatro amigas, querendo uma balada Hoje não vai ter futebol, vai render pelado E agora são duas naves em Brasília City Cinco mulher, eu e um passa, Deus nos dê limite Bom equipado, bolso cheio, vão entrar em choque Balde de gelo, coconut, amarula, siroque Nem sei que horas vou dormir, hoje tomei pra frente Mas não me deita em uma cama, sem mulher presente Se ela quer andar de nave e viajar pro céu Vai ver as estrelas de perto e prova do meu mel Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave Coração das donas bate de acordo com os graves Vivo viajando no mundo da lua Grave bate alto e faz tremer o chão da rua Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave Um astronauta de nave Um astronauta de nave Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave Um astronauta de nave Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira com o rouco da nave, pira com a nave no chão Pira, pira, pira Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma